Olá, seja bem-vindo ao canal RM Vintage Audio, hoje vou fazer um teste de um tape deck, eu fiz uma restauração para um cliente, esse não vai ser vendido, né, ele é modelo black, acabamento em alumínio anodizado preto, o modelo é o CCE CD6060, ele tem esse logotipo Studio 6060, que ele era de um conjunto, ele é de operação mecânica, né, ele tem compatibilidade normal ferro-cromo e cromo, tem o Dolby, saída de nível, ajuste individual de gravação nível esquerdo direito, entrada de linha e microfone, saída de fundo de ouvido, e ele também tem essa indicação de tape run aqui, que ele indica quando a fita tá girando normalmente, né, ele tem esse memory aqui, que é pra você exatamente pegar o, quando você voltar ele solta aqui o play, né, ele para o stop e você pode dar o play ali, você põe no retrocesso, quando chegar no zero ele desliga e você pode dar o play, vou colocar aqui a música aqui para fazer uma gravação, um trecho de gravação, vamos lá, vamos ver aqui, de novo, um trecho de gravação, E aí Tá bom, é só pra fazer o teste, Aquele ruído que deu ali quando eu fui soltar o play, é porque deu mau contato no... Ah, esqueci de fazer, deu mau contato aqui no jack no P2 e faltou terra, esqueci de fazer o teste, então já tá acionado o memory, aí eu vou dar o retrocesso e ele vai parar quando chegar no zero, aqui já tá Acionado o teste, já tá aplicando o teste, hoje nós só nós vamos lá, você 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 K K K K Tchau, tchau Só para verificar que ele está gravando bem O que mais que eu esqueci de falar Ele tem retroiluminação ali do cassete Ele tem Injeção suave aqui da Da tampa do cassete, né Vou demonstrar aqui agora Então na verdade Esse modelo aqui Ele é Ele é exatamente Igual ao Polivox CP750D Tem uma versão da Philips também Só que eu não lembro O modelo, né É para não dizer que ele é exatamente igual O Polivox no T-Striple Run E aqui O visual dos views é diferente Eu particularmente acho Esse CC é muito mais bonito do que o da Polivox Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês É... O que eu vou fazer isso aí?